Na cidade de Sobralha, a polícia militar prendeu duas pessoas pelo crime de tráfico de drogas. Os suspeitos, segundo a PM, são mãe e filho. Com os dois, os militares apreenderam entorpecentes, quantia em dinheiro e um simulacro de pistola. O curioso é que parte das drogas foi encontrada dentro do tênis do homem e o restante estava com a mulher. Recebemos várias denúncias de que ocorreu o tráfico de drogas na rua Tiradentes, com esses mortos desesperados aqui em Sobralha. Deslocamos para o local e deparamos com dois indivíduos. Um deles empreendeu fuga de bicicleta e o segundo, que estava apenas conseguindo detê-lo. Ele tentou arremessar uma sacola com drogas debaixo de um veículo, mas conseguimos localizar a referida sacola com 17 pedras de cráfego. Ele alegou que teria mais drogas na residência dele, deslocamos até lá e localizamos a mãe dele, que nos franqueou a entrada na residência. Segundo ela, não teria mais drogas lá. Ao verificarmos, constatamos que no quarto dela havia mais 101 pedras de cráfego e 44 pedras de maconha, 44 buchas de maconha. Efetuamos a prisão da senhora juntamente com o filho, porque tinha informação de que ela é que fornece a droga no portão durante o dia e o filho fornece durante a noite. E na residência localizamos o simulacro de arma que o filho e o mestre tínhamos conto com esse simulacro. Aprendemos também com o rapaz, 300 reais em dinheiro, mais o simulacro e a droga de 17 pedras de cráfego. E na residência os demais materiais. E na residência os demais materiais.